O Frank acabou deixando escapar muitas novidades sobre o futuro do Brawl Stars, então eu separei tudo o que ele disse e deixei bem registrado pra gente entender tudo junto. Bora analisar? Oi, eu sou do outro lado! Eu sou a Thay e eu acredito que você tenha assistido o Brawl Talk há pouco tempo, né? O que você achou dele? Comenta aí pra eu saber. E já que vai estar aí embaixo, já deixa o like e se inscreva se não for inscrito aqui no canal. Seja muito bem-vindo! Nós estamos com a meta do hashtag Brota30k, então eu conto com a sua ajuda, compartilha esse vídeo com um amigo pra ele entender também um pouquinho sobre o que rolou no Brawl Talk, no vídeo anterior a esse, se você não assistiu, por favor, vá lá assistir e dá uma força. E também sobre esse vídeo aqui, né, gente? O futuro do Brawl, o que vem pela frente. Como eu comentei com vocês, o Frank revelou bastante coisa que a gente vai comentar no vídeo de hoje. Ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos, porque pela frente aí também teremos sneak peek-eando com as novidades da nova temporada. Deixando tudinho pra vocês, então também comentem aí no vídeo anterior ou até mesmo nesse o que vocês gostariam de ver sobre os novos Brawlers, as skins, tudo que virá nessa próxima atualização. Então bora lá, gente! O Brawl Talk de lançamento da temporada Fábrica dos Robôs, o Frank apareceu pra contar pra gente o que eles pensavam sobre o futuro do Brawl Stars. E desde lá, nós recebemos melhoria nas engrenagens, um sistema de denúncia, trilha estelar, blingues, sorteio star, domínios, catálogo, mudança na tela de início e final das partidas e por último, a nova mecânica que nós receberemos na próxima atualização, que é a hipercarga. Realmente foi bastante coisa, né? E o que vem a seguir, nós vamos entender. A primeira mudança que nós teremos será na Liga de Clubes. O Frank disse que eles não estão satisfeitos com a estrutura dela e que há muitos sistemas diferentes que estão deixando os jogadores mais novos confusos. Fora que o progresso da galera que tá vindo a partir desse sistema acaba ficando uma rotina sem fim. Então eles vão mudar isso urgente pra mais gente jogar a Liga de Clubes e conseguir se beneficiar. Ou seja, melhorar sua conta e pegar as skins que ainda não tiver. Eu acredito que por esse motivo nós não temos há muito tempo skin na Liga de Clubes que muita gente vinha cobrando, inclusive eu também sempre estava nas expectativas dos próximos World Talks receber uma skin da Liga, né? E por isso eles devem estar querendo arrumar tudo isso pra poder decidir fazer novas ou se ainda teremos, né? Enfim, vai saber. E eles vão lançar a Liga de Clubes 2.0 dentro das próximas atualizações. Então estaremos aqui no aguardo dessas novidades. Mas provavelmente eles já estão mudando muita coisa, já está meio que engatilhado e virá nas próximas atualizações, né? Enfim. A próxima prioridade será a Liga Estelar. Elas estão precisando de uma mudança urgente, um belo remodel. E o Frank disse que o modo precisa ficar mais atraente e mais acessível pra galera. Afinal de contas, a galera que joga hoje são jogadores mais viciados, que têm a conta mais avançada ou que talvez estejam ali no competitivo. E isso é a mais pura verdade, gente. Eu sou um exemplo, porque eu simplesmente não jogo a Liga Estelar. É muito difícil de ter vontade de entrar nesse modo. E eu só vou por conta da skin mesmo. Então eles vão mudar as recompensas e ouvir as reclamações da galera. Então comenta aí se você joga ou não a Liga Estelar e por quê. Eu quero saber, tá bom? E outra coisa também é que eu acabo jogando muito no solitário a Liga. Quem tem um grupo fechado consegue se beneficiar melhor ali e tal. No atual sistema que a gente tem, né? Enfim. Por isso que eles estão vendo e rearquitetando tudo. E agora vamos pro que faltou dos planos do ano passado. A melhoria no recurso social. O Frank disse que ainda vão melhorar o botão da lupa pra jogar com os outros jogadores. E ele acredita que não tá sendo bem aproveitado. E eu concordo. Porque afinal de contas, às vezes eu prefiro ir com o aleatório mesmo do que ficar tentando achar alguém na lupa pra jogar. E eles vão arrumar um jeito mais fácil de encontrar amigos do que é hoje. Tô ansiosa pra ver qual será essa solução, gente. E também teremos uma melhoria no modo PvE. E basicamente um remodel nos modos. Então o robô chefão, a cidade caótica. Essas melhorias estão fora do plano, temporariamente. Porque eles estão focados em outros caminhos pra melhorar o Brawl. Mas isso sim está aí planejado pra acontecer mais pra frente. Outra coisa que também vai acontecer é um remodel no Brawl Pass. O Frank levantou várias perguntas. E que querem muito dar uma analisada em como melhorar o Pass. E aí eu fico pensando, né gente? Será que há dois meses ainda é o melhor jeito? Será que não vale ter um Brawl Talk no meio da temporada? Eu confesso que antigamente tinha isso e eu curtia bastante. Então por que não voltar? Enfim, talvez novos players não tenham tido essa experiência e curtam também. E afinal, nós precisamos mesmo ter um Brawler cromático toda atualização? Você já pensou em uma temporada do Brawl Pass sem ter um Brawler cromático? Isso é um pouco insano pra gente, né? Afinal de contas a gente já conhece isso desde a temporada do Gale. Que é o Bazar da Tara. Mas é gente, isso pode acontecer. É uma possibilidade que a equipe do Brawl vai analisar. E aí nós ganharíamos mais recompensas com isso? Como isso iria acontecer? Seria uma skin? Eu confesso que é meio estranho pensar nessa possibilidade. Mas o Frank jogou aí na roda. A raridade cromática ainda precisa existir? Como eu disse, o Frank simplesmente jogou essa bomba que eles questionaram a existência da raridade cromática. E se ela sumir, como seria o Brawl Pass? Eu não consigo nem imaginar algo assim. Espero que se isso de fato acontecer, que seja uma coisa muito inovadora e que todo mundo vá curtir demais. Porque é um sistema que eu acho que a gente já tá acostumado e curte bastante. E aí nessa temática levantam vários outros questionamentos, né? Várias outras hipóteses como tem como melhorar, dar mais recompensas no Brawl Pass? Será que dá pra garantir, sei lá, dois Pass seguidos? E aí fica um sem? Algum sistema assim? Enfim, muita coisa ainda tá nebulosa, assim, nesse futuro. Mas eu tenho certeza. Isso pra gente, né? Contra players. Eles já estão pensando em tudo pra melhorar. E a gente faz parte disso também. Então por isso que é importante as sugestões, essa movimentação também nas redes, a nossa opinião quanto comunidade, que eles valorizam tanto. E uma coisa bem legal é que o Frank revelou que eles têm muitas ideias bacanas pro futuro do Brawl e que eles querem muito organizar pra pôr em prática. E vale falar que esses pontos não significam que eles não estão vendo outras coisas. Ele revelou em primeira mão que eles vão focar nisso, mas que tem muita coisa nova chegando, além de confirmar que o próximo Brawl Talk é em outubro. E eu amei isso! É como se fosse um Brawl Talk de meio de temporada, gente. Vem Halloween, será que vem mais skin aí? Ai, eu tô surtada. Só quero. A skin da final do mundial. Ai, é muita coisa! Enfim, gente, eu sei que é muita informação, mas se a gente parar pra pensar, o Brawl realmente mudou muito nesse último ano. E fora isso, o Frank deixou várias imagens sugestivas do futuro. E depois ali do modo PV, que tá bem em frente do mapa, nós vemos uma câmera. Uma placa em obras e um papel avisando que é privado. Será que teremos alguma referência ao trio do RT no futuro? Gente, eu vejo câmera, eu já lembro do coitado. E fora isso, nós vemos uma banana na frente. O símbolo das skins todo colorido, pintado. Será que ele tá falando da volta das skins exclusivas, só que em outra cor? Por isso que tá pintado daquele jeito. Porque depois de toda essa polêmica, é só isso que eu consigo imaginar. Além, é claro, de um pouco solto ali. Enfim, gente, espero que com esse vídeo vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre o que vem pela frente no futuro do Brawl Stars. O Frank revelou muitas coisas interessantes pra gente. E eu amo essa postura da Dona Supercell, da equipe do Brawl, de sempre deixar a gente sempre à frente de tudo, das novidades, do que pode vir. A gente opinando e participando ativamente do jogo que a gente gosta, joga e prioriza tanto, né, gente? Não é surpresa pra ninguém que eu sou apaixonada, eu amo o jogo. E isso faz com que a comunidade se sinta ainda mais pertencente e ativa nas decisões do que vem pela frente. Essa questão das skins, por exemplo, que foi levantada mais recentemente, é a prova clara disso. E eles sempre estão ouvindo os players, os jogadores, pra trazer melhorias pro game que a gente tanto curte. E é claro também, pra trazer um novo público, novos jogadores, e a gente também tem que se sentir parte disso, pertencente, é a nossa missão também. Enquanto criadores e também jogadores, né, ampliar essa comunidade e fortalecer a unida. Quando eu entrei na comunidade, fui muito bem recebida, e também tento cumprir esse papel de receber bem os novos players, os novos jogadores, fazer com que o Brawl fique ainda mais em alta, e ter o prestígio que ele tem e que ele merece. Eu quero saber aqui nos comentários o que vocês acham. Também teremos um vídeo mais tarde, analisando todas as skins que saíram nesse Brawl Talk da temporada 20, e estão por vir aí. Eu tô muito animada, tem muita referência legal, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu te vejo mais tarde, à noite, nesse sábado maravilhoso, com três vídeos nesse canal aqui. Eu tô amando isso, também quero saber se vocês curtem. E eu vou ficando por aqui. Essa é a minha deixa aí. Tchau, tchau! Até mais tarde! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!